A mudança mais importante para esse ano, referente às regras do saca-aniversário, vão ficar para o ano de 2024. Meu amigo trabalhador, você optante pelo saca-aniversário, que estava ansioso para, enfim, conseguir sacar o dinheiro do seu FGTS, mesmo sendo optante pelo saca-aniversário, agora, sinto te dizer, mas essa mudança deve ficar para 2024. Nesse vídeo vou te manter informado e atualizado do que está acontecendo, o que o ministro do trabalho falou sobre essa mudança, por que vai ficar para o próximo ano. Tudo isso eu te explico nesse vídeo, então é só você ficar comigo até o final. Oi gente, quem fala é Rodrigo, sou o Advogado, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Dica Trabalhista. Hoje para falar um pouquinho sobre FGTS, em especial o saca-aniversário do FGTS, deixa o like no vídeo e se inscreva no canal. Gente, a gente falou aqui, tem falado muito aqui no canal, que o ministro do trabalho, Luiz Marinho, ele quer alterar as regras do saca-aniversário e permitir que trabalhadores optantes pelo saca-aniversário do FGTS consigam sacar o dinheiro do FGTS. Só que aí, gente, o ministro queria mexer, falou que ia mexer, estava tudo certo para mexer nessas regras, permitindo que trabalhadores conseguissem acessar, sacar o dinheiro do FGTS, mesmo sendo optante pelo saca-aniversário. Mas, segunda notícia que eu vou apresentar para vocês agora, essa mudança vai ficar para 2024. Inclusive, o ministro pediu desculpas, eu vou explicar tudo para vocês nesse vídeo, porque, infelizmente, meu amigo trabalhador, essa mudança vai ficar para o próximo ano. Deixa nos comentários o que você acha disso, você que vem acompanhando o nosso conteúdo, porque é que você se mantém atualizado, informado de tudo que se trata sobre os direitos dos trabalhadores. Olha aqui, gente, olha aqui, gente, a reportagem. O ministro do Trabalho diz que projetos sobre o saca-aniversário do FGTS só deve ser enviado em 2024. O projeto deve alterar regras atuais do saca-aniversário. Hoje, caso o trabalhador seja demitido, pode sacar apenas o valor referente à multa recisória, e não o valor integral da conta. Olha aqui, gente, o ministro do Trabalho disse que o projeto sobre o saca-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, deve ser enviado pelo governo federal ao Congresso Nacional somente em 2024. Já adiantei para vocês, vai ficar para 2024 essa mudança no saca-aniversário. Abre aspas aqui para o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, falando sobre essa questão. Acho que teremos dificuldade de sanar esse problema este ano. E, provavelmente, nós só conseguiremos fazer encaminhar para o Congresso Nacional no começo do ano. Tem o tratado disso com a Casa Civil reiteradamente. Falei recentemente com o presidente Lula, disse o ministro durante a reunião do Conselho Curador do FGTS. Gente, esse encaminhamento da proposta lá para o Congresso já estava praticamente certo para acontecer nesse ano de 2023. entretanto, segundo aqui o ministro, teve um atraso e aí vai ficar para o ano que vem. Deixa nos comentários a sua opinião sobre essa questão, porque tudo quanto é questão envolvendo e que vem em benefício dos trabalhadores, tudo fica para depois. É impressionante, gente. Parece que é uma coincidência muito grande. Por quê? Hoje, quem lucra muito com o saco-aniversário são os bancos, que fazem antecipação do saco-aniversário e recebem juros por isso. Então, aqui vocês podem ver, gente, que qualquer pauta que vá mexer, principalmente com a parte bancária, olha a dificuldade tremenda. Só que deveria, na verdade, ser o contrário. Facilitar para o trabalhador. E os bancos, que são minorias, têm que segurar. Têm que segurar esse prejuízo, sim, até porque o dinheiro é do trabalhador. Tem que liberar para ele. Só que os bancos estão lucrando com esse sistema e estão lucrando com esse dinheiro há muito tempo, né, gente? E olha só, Luiz Marinho não explicou o que levou ao adiamento do envio do projeto ao Congresso Nacional, mas citou que o tema depende de tramitação interna do governo antes do envio aos parlamentares, tá? Aí vem aqui, abre aspas, para o ministro. E esse é um compromisso que temos. Então, ele já falou aqui que é um compromisso do governo, né? As nossas devidas desculpas por não conseguir encontrar a solução, porque isso depende de tramitação de projeto internamente no governo, posteriormente no Parlamento Brasileiro, porque está amarrado em uma lei. É preciso revogação total ou parcial dessa lei para dar acesso a essa garantia aos trabalhadores. E o que vai mudar é basicamente essa questão de liberar o dinheiro do FGTS, mesmo sendo optante pelo saco-aniversário. Então, você é optante pelo saco-aniversário, foi demitido, com essa alteração, ela passando a valer, você conseguiria sacar o dinheiro do FGTS, mesmo sendo optante pelo saco-aniversário. E aí, gente, olha aqui a questão. O ministro pediu desculpas, falou... Se desculpou aqui com os trabalhadores, falou que depende ali de uma tramitação interna, depois o encaminhamento para o Congresso Nacional. E é isso, gente. Minha opinião sobre isso, para mim, é bem clara, né? Tudo que é pauta envolvendo ali o trabalhador, tudo que é pauta que vem para beneficiar o trabalhador, essa dificuldade, tudo depende de tramitação interna, depende de tramitação, enfim, tem um monte de coisa, um monte de desculpa, e as coisas demoram para acontecer. E aqui, mais uma vez eu falo, o interesse maior aqui é dos bancos, que tem ali lucrado com o saco-aniversário do FGTS, por isso que é uma questão que não querem mexer, tá? Gente, é basicamente isso, infelizmente, essa notícia atinge somente para 2024, essa alteração do saco-aniversário do FGTS. Mais um vídeo para te manter informado e atualizado. Dúvidas, questões, deixem nos comentários, espero que tenham gostado. Um abraço, tchau, tchau.